Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje é dia de Freudzone, aquele quadro onde você de casa pergunta e eu respondo. E eu vou deixar aqui embaixo, em um pouco de informação, o link para o livro Meu Amigo Homem, onde você vai entender tudo aí sobre o universo masculino, então vai saber por que ele some do nada, enfim, várias dicas aí para você não sofrer nunca mais. E a perguntinha de hoje é, olá Marilyn, tenho uma dúvida. É possível uma pessoa que tem problemas mentais ser psicólogo? Tem uma amiga que está pensando em cursar psicologia, mas tem problemas mentais e toma até remédio. Para responder esse tipo de pergunta a gente acaba entrando numa seara bem delicada, não existe uma resposta objetiva para isso, sim ou não. Eu diria que depende, depende da gravidade aí, desses transtornos, depende da disponibilidade do psicólogo em sempre estar em terapia e se tratar, porque quando a gente fala de psicólogo, a gente está falando de pessoas que acabam lidando com questões subjetivas do outro. Se as nossas questões não estão bem resolvidas, é muito difícil eu me colocar no lugar de escutar o outro. Pode ser que se eu não me tratar adequadamente, as minhas questões se misturem com as questões do outro, entende? Imagine você, um psicólogo psicotizando junto com um paciente psicotizado. Fica uma coisa totalmente hitcockiana, né? Porque a pessoa já está ali com as suas dificuldades, com as suas questões e se coloca numa posição de ouvir pessoas que só vão trazer, na maioria das vezes, pepina para você, né? Geralmente quem procura um psicólogo, às vezes já procurou até tudo quanto é coisa e aí a última opção é um psicólogo. Então, assim, se a pessoa está bem tratada, quando eu digo bem tratada, ela está em terapia, se ela precisa de usar medicamentos, ela está tomando esses medicamentos aí adequadamente, ela tem consciência das suas limitações? Ter consciência das suas limitações é o seguinte, tem alguns casos que por inúmeros motivos as pessoas, elas têm a opção de não atender. Por exemplo, tem psicólogo que opta por não atender uma pessoa que estuprou uma criança. É um direito dele, aí ele repassa, ele encaminha para outro colega. Então, assim, conhecer as nossas limitações, ter um autoconhecimento muito forte, se tratar sempre, se tratar em termos de terapia, se tratar em termos medicamentosos, se for o caso, e estar também em supervisão é interessante para essas pessoas, para elas terem um outro ponto de vista e uma outra opinião. Em suma, pessoas que têm transtornos mentais podem sim ser psicólogos, contanto que todas as questões que eu mencionei anteriormente estejam aí sob controle. É interessante a gente pensar também que antes de ser psicólogo, é um ser humano, né? Então, assim, tem muita gente que às vezes fala assim, ah, você não pode ficar impaciente, nervosa ou triste, porque você é psicólogo, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Psicólogo sente-se, apertar que dói. Psicólogo passa por todas as questões humanas, né? Se ele levar um pé na bomba, ele vai sofrer. E a diferença maior, na minha opinião, entre um psicólogo e aquele que não é, é que o psicólogo, ele possui recursos internos aí para lidar com essas questões, né? Isso foi adquirido através da terapia, porque é interessante que o psicólogo esteja sempre em terapia, e através de todo o estofo teórico que ele obteve e continua obtendo. Por lidar constantemente com a dor do outro, ele tem que encontrar caminhos possíveis aí para lidar com a sua própria dor. E isso é feito, geralmente, através da terapia, como já coloquei aqui. Quando você vai em um dentista que tem um dente torto, ou você vai em um endocrinologista, nutricionista, personal trainer, que estão aí com sobrepeso, isso pode não comprometer o processo. Pode ser que eles, apesar de ter um dente torto, apesar de estar com sobrepeso, podem ser excelentes profissionais e fazer você chegar no seu objetivo final. Só que quando a gente fala de psicólogo, a coisa é mais complicada, complicada, porque o cara está mexendo ali com os seus conteúdos internos. E se ele não estiver em tratamento, o processo não vai ser bem sucedido. E vocês de casa, o que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse negócio gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!